Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe nas redes sociais, ok? Voltamos aqui com o nosso personagem Foligno, ok? A gente está aqui no Betaserve. E eu acabei descobrindo aqui por acaso, ontem eu gastei uma quantidade de cash e parece que eles encerraram o ranking de consumo e seria interessante mostrar para vocês aqui os pacotes de ranking de consumo, tá bom? Então, deixa eu só fazer assim, pegar o ranking de consumo aqui e vou... Só para salvar a Thumb Law porque eu vou abrir. E o que acontece? Como a gente ficou em primeiro lugar, então a gente tem a opção aqui de abrir os dois pacotes. O pacote de primeiro ranking de consumo nas duas opções. Toda vez que você entra no ranking de consumo, tiver um ranking de consumo, sempre você vai ganhar o pacote de realmente, um pacote vermelho, que é para mostrar na sua posição e um pacote, assim, bônus também, só que em laranja, tá? Lembrando que o pacote de laranja, se você ficar em quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou décimo, vai aparecer ranking de consumo em quarto lugar, tá? Sempre assim. Só o vermelho mesmo que vai mostrar o ranking atual. Vamos abrir aqui o ranking de consumo vermelho. No ranking de consumo vermelho, a gente ganhou 250k de cash, tá? Ganhamos mais 1000D. E além disso, a gente ganhou um avatar lendário Chuck e o avatar lendário Annabelle, tá? Eu particularmente, vou ser bem sincero com vocês, eu tenho um cagaço fodido de filme de terror. Realmente não fui muito fã. Porém, ele dá um atributo muito interessante aqui, que é o seguinte, você vai ganhar. Lembra que nós tínhamos esse outro aqui, o avatar de Ana, que ele dava alguma quantidade de atributo. Agora, esse aqui dá mais atributo ainda, que ele dá 150% de HP, 80% de defesa física e mágica e 20% de ataque físico e mágico, tá ok? E aqui, a gente vai mostrar aqui, nós tivemos uma pequena alteração aqui, tá? E agora a gente está com 2.5kk de ataque por 4.1kk de defesa, ok? Bom, feito isso, falado isso, agora nós vamos para o nosso segundo pacote, que é o pacote laranja, tá? Então, vamos ver o que vem dentro dele. Nós ganhamos aqui, deixa eu ver, ó, ganhamos muita coisa. Ó, ganhamos Almonida, Lasca da Alma, Pixel Superior, Cristal do Dragão, Pérola Superior, 20 Magui, 100D, mais Almonida, Pixel Superior, Dragão, Ranker. Então, foi isso. Não ganhamos cash, não ganhamos nada, mas ganhamos uma quantidade de item bem sortido aqui, ok? Bom, e essa é a premiação do ranking de consumo dessa semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. Outra coisa, acabei esquecendo. Você ficando em primeiro nesse ranking de consumo, você ganha 3kk de pontos. Aqui não vai aparecer, porque na loja aqui do Beta não tem a opção pontos, tá? Mas também tem esse fator adicional aí de 3kk de pontos, ok? Pra vocês poderem gastar aí com o que vocês quiserem, tá bom? Valeu, galerinha, partiu. Fui.